Fala meus amigos do Green, tudo bem com vocês? Caduzinho na voz, separei aqui 5 jogos para essa quarta-feira, 6 de setembro E vocês estão ligados né? Começo de data FIFA e escassez de jogos Mas separei aqui alguns para estar trazendo umas dicas top para vocês Sem mais enrolação, solta logo a vinheta e sim, bora para os palpites Tropa, quarta-feira bem fraca de jogos para falar a verdade aí Quase não consigo achar 5 oportunidades para vocês Mas vou tentar trazer aqui algumas dicas em alguns jogos que eu achei interessante na rodada Antes da gente começar os nossos palpites, quero só pedir para que você já possa curtir, comentar E compartilhar demais esse vídeo para estar fortalecendo o meu trabalho por aqui E claro, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações Para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas Família, a gente começa aqui 12 da tarde, Copa da Dinamarca O Vibe recebe aqui o VSK Eu vou deixar duas dicas de apostas para vocês aqui Lembrando que todos os jogos foram muito bem analisados Devido a grátis ser bem ruim, alguns deles não vão ter dicas de apostas personalizadas Que é o caso desse jogo Mas vou deixar aqui duas dicas de apostas meus amigos Vocês vão trabalhar a vitória do VSK pagando 1,65 Ou jogo para mais de 2 gols e meio na partida Pagando 1,44 Fechou? Na mesma competição, só que uma da tarde O Hilleroid recebe aqui o Lingebe Eu vou deixar duas dicas de apostas para vocês Praticamente as mesmas dicas do jogo anterior É Lingebe para vencer O time de fora vence pagando 1,50 Ou mais de 2 gols e meio na partida Pagando 1,47 Infelizmente esse jogo também não tem quase nada de mercado Para a gente montar uma aposta personalizada Já no campeonato colombiano, 8h10 da noite O Tolima recebe o Deportivo Pereira Vou estar deixando aqui duas dicas de apostas para vocês meus amigos A gente vai trabalhar essa dupla chance a favor do time da casa Tolima ou empate Cotação de 1,29 Ou partida aqui para mais de 1,5 Pagando 1,44 Nesse momento Esse jogo sim tem dica de aposta personalizada E a gente vai assim Menos de um gol nos primeiros 10 minutos Mais de 3 escanteios no primeiro tempo Casa ou empate Fechando uma odd 2,5 Nessa aposta personalizada aqui 9,30 da noite Série B do Brasileirão O Ceará recebe o Londrina Eu vou estar deixando 3 dicas de apostas para vocês Nesse jogo Rapaziada, a gente vai trabalhar a vitória do time do Ceará Cotação de 1,57 Não quer arriscar Trabalha Ceará para vencer um dos tempos Está pagando 1,33 Uma terceira dica de aposta é mais de 1,5 gol na partida Cotação de 1,40 A dica de aposta personalizada é a seguinte Menos de um gol nos primeiros 10 minutos Mais de 2 escanteios no primeiro tempo Mais de 7 escanteios totais Ceará para vencer o jogo Fechando uma odd 2,10 Nessa peça personalizada aqui E a gente encerra aqui 10,20 da noite Mais um jogo do campeonato colombiano O Deportivo Cali recebe o Santa Fé Duas dicas de apostas para vocês Nesse jogo, meus amigos Vamos trabalhar casa ou empate aqui A dupla chance é a favor do Deportivo Cali Pagando 1,33 Ou mais de 1,5 gol na partida Que nesse momento está pagando 1,44 A dica de aposta personalizada vai ser a seguinte Casa ou empate Mais de 1,5 gol na partida Jogo para mais de 5 escanteios e já era Fecho uma odd 2,5 nessa aposta personalizada aqui Chegou a hora do nosso bingo do dia Mas antes quero aproveitar e convidar você A fazer parte do nosso grupo lá no Telegram Grupo gratuito onde eu mando várias entradas todos os dias Bilhete pronto, pré-live, entrada ao vivo Os alerta dos meus robozinhos Eu mando algumas para a galera lá Tá lucrando de graça Quer fazer parte do nosso grupo gratuito? Prende o QR Code aqui abaixo Ou vai na descrição do vídeo Agora se você quer receber todos os alerta dos meus robozinhos aí Somente as melhores oportunidades de gols, escanteios e muito mais Vem fazer parte do nosso grupo VIP, tá? Grupo aí que a gente agora está com planos mensal Trimestral, semestral e planos anuais Se você quer conhecer vai na descrição do vídeo Que tem o link para vocês aí, tá certo? Agora para você que não gosta de grupo VIP Não gosta de depender de ninguém Te recomendo muito a estar usando a Corner ProBet Para fazer as suas análises, montagem de bots e muito mais Na descrição desse vídeo tem o link aí Para você se cadastrar usando o nosso código Ter acesso a dois dias de graça Para fazer o que quiser dentro da plataforma Lá na descrição também tem aí o link de todos os meus bots validados Inclusive a atualização do robô descanteio FT Que está sensacional A galera lá do grupo gratuito e também do grupo VIP Sabe como o robô está muito assertivo E eu já disponibilizei para quem quer ter um dos nossos bots aí Alertando diretamente no seu Telegram E claro tem o nosso curso sobre a Corner Pro, né? Para quem já é aí adepto a essa plataforma Quer se especializar Fiz um curso especialmente aí para essa galera Onde eu mostro todas as funcionalidades Ensino de um tudo dentro da Corner E claro, passo aí tudo sobre montagem de bots E lá no curso também eu deixo todos os meus bots validados, tá? Para quem quer ter todos os meus bots validados É só adquirir o curso aí no preço camarada Na descrição do vídeo tem o link para o curso também E nesse mês tá com uma super promoção aí De 30% de desconto, tá certo família? Então dá uma conferida lá Já falei demais Agora simbora para o nosso bingo do dia Quarta-feira que a gente vai com essa múltipla, meus amigos Mais de dois gols e meio no jogo do Vibe aqui contra o VSK Vitória do Língibe Deportivo Tolima aqui Um handicap asiático mais 0.5, tá? E uma aposta personalizada no jogo do Ceará contra o Londrina Ceará para ganhar um dos tempos e jogo para mais de sete canteios Fechando uma odd 4 e 20 E é isso Desejo a todos boa sorte, tá? Que a gente tenha isso Principalmente nessa data FIFA A gente sabe que é complicado Mas vamos aí para frente, turma Simbora atrás do real, tá bom? No mais, muitíssimo obrigado de coração Até a próxima aí Valeu!